Olha isso! O que fizeram no corredor da escola? Essa não! Pegaram todos os materiais e fizeram parkour pra gente não conseguir sair daqui! My God! Precisamos escapar aqui da escola no Roblox! Bora lá então! Vê o que tem nesse corredor! Tente rapidamente escapar da escola! Mas é pra já! Porque nem tá tendo aula, não tem professor e até os alunos não sei o que aconteceram! Olha esses lápis gigantes! Meu Deus do céu! Isso é muita gica enorme! Mas eu adoro vir pra escola! Só vou escapar daqui porque essa não é uma escola normal! É uma escola de parkour! É só pra fazer exercícios! Então, quem consegue chegar no final, vence! E eu sou o Super Mari! E eu vou vencer esse escape! Estou dando o meu melhor! Será que é possível? Aí! Consegui! O primeiro parkour! Ai! Os bancos da cantina foram colocados numa gosma! Essa não! Obrigada, amigo! Ele me indicou o caminho! Vou passar aqui por cima do armário e já pegar o checkpoint! Uma professora muito estranha! E parece que foi ela que acionou os lasers! Então, rápido! Venham, meninos! Vamos todos escapar daqui! É a nossa hora! Ai! Eu sou muito grande! Acabei dando cabeçada! É a nossa... Como assim? Eu achei que eles estavam pulando no ar! Que isso! Mas não! É que cada um aciona e daí o botão vem de uma vez diferente, né? Aí! Consegui passar! Yes! Cuidado! Nós precisamos conseguir passar pra todos os lados agora! Aí! Isso está sendo incrível! Cuidado pela parede agora! Uau! Muitos alunos escapando! Hoje deve ter sido um dia especial! E todos os alunos vieram aqui! Êêê! Peraí! Eu preciso acionar o botão! Será que eu vou conseguir? Beleza! Consegui! Agora, peraí! Os meus amigos foram embora e me deixaram? Amigos! Esperem por mim! Vocês são tão importantes na minha vida! E o jogo fica muito mais fácil quando vocês estão perto! Oxi! Eles são muito velozes! Eu vou tentar alcançá-los ali! Eu vi alguém! Peraí! O quê? Aquela parede desce! Deixa eu ver! Parece que a porta está trancada! Encontra e pressiona o botão para abri-la! Uau! Olha lá! A amiguinha já pressionou o botão! Peraí! Eu só não posso ser esmagado pela parede! Meninas, me esperem! Ai, Xiii! Esses alunos são muito rápidos! Beleza! Passei! Oh, isso! Agora vem todo mundo para cá! É agora de passar por essa porta! Uau! Eu consegui! Peraí! Eu não consigo alcançar... Aí! A ventilação estava sendo um desafio! Mas eu consegui! Peraí! Ventilação infinita? Não! Oh, my God! É mostarda isso? Não! É o chão e lava! Alguém derramou lava por todo o chão da escola! Derrubou os armários e pegou as prateleiras para o parkour! Agora, cuidado! Esse é novo! E eu até levei um hit! O Espentinho quis me esmagar, mas eu não consegui passar! Ufa! Essa foi por pouco! Vamos! Olha que lindo o cabelo das minhas amigas! E eu adoro fazer escape no Roblox! Ainda mais quando tem alguém comigo! Eu desbloqueei uma super mola! Que legal! A cada quatro minutos a gente ganha um presente nesse jogo! Ha! É porque a gente vai passando os desafios aqui da escola! Então vamos lá que eu vou conseguir! Yeah! Passei! Que lugar é esse? Um super teletransporte! E olha onde eu vim parar! Agora a escola tem um outro parkour! Um parkour infinito e giga enorme! Que parkour é esse? As meninas já estão lá na frente! E eu fiquei dando mole ali! Amiga! Tu tá do lado! Ai! Acho que ela veio me buscar! Obrigada, Sam! Será que é a amiga do Sansa Peca? Eu adoro slime! E eu ia amar brincar com o Sansa Peca! Agora espera! Direito! Ai! Qual dos dois feijos é? Eu vou nesse! Ah! Não era! Poxa vida! Eu errei! Ai! Eu não quero comprar nada! Direito! Direito! Ah! Não! É direito! Direito! Esquerdo! Vai lá! Eu me teleporter para outro lugar! Eu nem tinha passado por aquele parkour! Que isso! A não ser que minha cabeça quando eu levei hit acabou salvando no checkpoint! Aí! Vamos, gente! Agora todo mundo reunido! Nós conseguimos chegar do lado de fora da escola! Yes! Agora a gente só precisa dar conta desses parkour! E tá muito fácil! Uau! Esse é um desafio um pouquinho maior! Eu acho que nós vamos tirar 10 na aula de Educação Física! Ai! E é uma das minhas aulas favoritas! É tão divertida! A gente gasta tanta energia! E olha o que o professor montou dessa vez na escola! Um mega parkour! Uau! As peças ficam até invisíveis! Cadê o pessoal? Gente! Tem amigos lá na frente e tem amigos lá atrás! Bora lá pra gente conseguir passar na velocidade da luz! Rápido! Estrelinhas! Pula, pula, estrelinha! Yes! Uau! Eu tô conseguindo! Será que quando chega lá no final... Uau! Eu dei um super pulo com a minha rola! E eu esqueci de tirar ela! Isso sim! Que foi legal demais! Eu super amei! E fazer parkour! Quando o professor quer dar ginástica! É muito legal na escola! Ou quando tem desafios a gente precisa pular obstáculos! Uau! Essas são as melhores aulas que tem do mundo! E hoje tá sendo um dia especial na escola! Deixa eu ver qual é o lado certo! Azul, ouro, ouro, já... Ai, já errei! Poxa vida, hein! Eu não tô bem nas minhas escolhas! Agora é amarelo ou roxo! Ai, deixa eu ver... Ah, não! Eu tô errando todas! Poxa! Se fosse uma prova, eu tinha tirado zero! Ou será que isso vai fazer eu perder nota? Ai, não! Eu não posso perder! Eu preciso tirar dez pra passar de ano! Socorro! Foi parar em Nárnia! Uau! Eu tive que voltar e fazer de novo o parkour das tampinhas! Porque eu acabei caindo no void! Essa não! Ai! Jujuba! E agora, blocos de montar empilhados! Yes! Eu tô conseguindo! Eu tô tão feliz que eu tô indo tão bem! Hoje, seta apontando pra todos os lados! Não é possível! Agora sim! Pro alto e além! Ai! Eu consegui! Uau! Corações invisíveis! Tomara que eu não leve hit! Ai! Consegui! Dei conta! E eu tô chegando! Então, se você gostou dessa escola, já deixa o like e se inscreve! Um super beijo do Super Marém! Tchau!